Foi nessa escola da Vila Paraíso o encerramento da roda de conversa, um ciclo de palestra que faz parte da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Então é muito importante que essa palestra seja desenvolvida dentro do nosso bairro sim, não só com as crianças, mas com os jovens também, porque a gente vê que o índice está só crescendo, então a gente tem essa preocupação. A mensagem de valorização da vida foi direcionada para os pais, mas também envolveu as crianças atendidas no projeto Arte Música, que mantém três escolas de balé em Caxias. Então nós percebemos que isso mexe com a mente da criança, e a partir do momento do retorno delas, aí a gente achou importante que fosse feito esse trabalho, essas palestras com elas, para que elas fossem gradativamente retomando as suas posições sociais novamente, mesmo com restrições, com cuidados, mas elas vão estar mais preparadas para a retomada, né? Porque assim, às vezes as crianças ficam tão presas que elas não conseguem, vêm para a aula, mas não conseguem se soltar junto com as outras crianças, não conseguem dançar, não conseguem participar do processo. E a partir do momento que elas vão passando por essas palestras, elas vão se desenvolvendo cada vez mais, e vão se realmente reenturmando, se reintegrando ao grupo. A Organização Pan-Americana de Saúde fez um alerta para o aumento de fatores de risco para o suicídio, devido à pandemia de Covid-19. Nessa hora, uma palavra de conforto pode fazer muita diferença. É a reflexão dessa realidade dentre todas as coleguinhas, né, que todas as crianças vão poder entender a realidade e poder superar juntas as suas dificuldades, porque independente das suas idades, todos nós temos nossos momentos de dúvidas, de reflexões e precisamos entender que não estamos sós. Como a própria palavra diz, não é bom que vivemos só. Essa interação nos ajudará e é muito importante essa campanha do Setembro Amarelo. A palestra sobre o Setembro Amarelo é apenas uma das ações desenvolvidas em conjunto pelas Secretarias da Saúde e da Mulher, que mantém uma rede de apoio em saúde mental. Porque isso é muito importante, valorizar a vida, que é trabalhar com a saúde mental das pessoas. Então é isso que a Secretaria da Mulher se preocupa, em trabalhar todo esse contexto de saúde mental para a criança, adolescente e as mães. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto